Vamos ouvir aqui agora Ô Mildo, que história é essa que tem um lobisomem aí no Japão? Tem a perreendona até a noite Eu acho que não é Um lobisomem não Mas o negócio é meio feioso Porque nunca vi Já vi a ciricóia O que é ciricóia? Três cocos, três cocos Mas o negócio Lá dentro Tem alguém morrendo não? Que moleque é essa? Todo dia morrer Todo dia morrer, gente, Romildo Mas lá dentro Aí, meu amigo Lá dentro do mato pode ser o que? O lobisomem, né, Romildo? Mas qualquer coisa Como é que esse bicho faz bem, Romildo? É alguém morrendo não Todo mundo escuta Engasgado, Romildo Agora a altura é daquela que Macaco, macaco Tem um gorila por ali por dentro Deve ter um gorila Faz de novo, vê se não é um gorila Vai, imita de novo Boa E E E A E